Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. O negócio é o seguinte, a gente vai fazer aqui em live essa campanha aqui de apresentação para vocês verem como é que funciona. Por mais de um século, a Alemanha tem estado no epicentro da engenharia automotiva de ponta, construindo alguns dos melhores sedãs esportivos em três marcas com desempenho de elite. A série BMW M, a série Audi RS e a Mercedes-Benz divisão AMG. Cada um deles oferecendo um desempenho antes reservado para supercarros de elite, além de abraçar o motorista com interiores artesanais de luxo sublime, que são logo abandonados conforme são removidos, para levar o carro até um nível máximo de velocidade impressionante e controle preciso. Eu tenho uma BMW M4 e ela já está upada, tá? Porque eu fiz alguns testes e upei ela para o nível 50. Então vamos pegar ela aqui. Olha só, eu já fiz uma BMW desse evento aqui, né? Que era o carro da capa e ela já está no nível 50 porque eu estava no Rivais upando ela. Olha, nós vamos começar aqui em Kayalami. O nosso carro está no nível 50 e aqui pode botar um classe S, mano, nesse evento aqui. Que bacana, hein? Olha só, a gente colocou escapamento, filtro de ar, coletor de admissão, sistema de combustível, ignição, volante do motor, eixo de comando, válvulas, barras estabilizadoras, suspensão, redução de peso, composto de pneu aqui a gente não colocou de corrida, largura de pneu traseiro no máximo, dianteiro e primeiro estágio, a roda eu coloquei esse modelo, transmissão de corrida diferencial, linha de transmissão, aerofólio do Fosa, para-choque do Fosa, não mudou nada o PI aqui, para-choque traseiro, capô. O motor que ele está usando é um V8 4.5. A curva em Ulayaco é a curva mais fechada da pista de Kayalami. Saindo da S, os pilotos costumam usar a árvore no topo da subida como guia para a curva na crista cega, que os espera no topo antes de se lançarem pela mineshaft de alta velocidade em direção a Crocodiles. Olha só, como meu carro está upado no nível 50, não tem necessidade de fazer o treino, tá? Porque eu treinei nessas pistas, no modo rivais, até chegar no nível 50. Eu achei mais rápido. O evento em destaque só tem 4 voltas, tá? Então já vamos colocar o combustível aqui para 4 voltas, para a gente não esquecer. Dá para eu escolher o tipo de pneu. Ó, tem pneu médio, mole, tem pneu para chuva. Olha que legal. Gente, eu vou colocar aqui para eu largar lá em último, tá bom? Olha só, esse cara aqui virou 1,55. Eu coloquei eu em último lugar porque eu virei 1,51. Então eu tenho chances de ganhar a corrida. Gente, o gráfico da minha placa de vídeo está no baixo, tá? Está no baixo. Não está no médio nem no ultra, não. O gráfico aqui está no lixão. Tipo assim, tá? Eu que coloquei o gráfico ruim mesmo. Aí, eu desbloqueei. Opa, muito obrigado pelo Prime. Eu desbloqueei o FPS que o Biel falou. Agora o jogo está doidão, ó. Muito obrigado, Arthur. Obrigadão, meu querido. Olha essa meca, cara. Que linda esse body kit. Nossa, será que eu deveria ter pego ela? Nossa, ela está insana. Eu tenho ela. Vamos lá. Olha a sedã aqui. Ela é um pouco mais pesada do que a minha. Modelo sedã. Ixi, ixi, ixi. Olha, isso aqui, ó. Como tem o tráfego aqui, pessoas atrapalhando, né? Nossa, os bots estão doidão. É porque não atualizou ainda. Não atualizou os drivatases. O que que acontece? Meus pontos de segmento vai tudo pro ralo, tá? Meus pontos de segmento aqui, o tráfego, vai tudo pro ralo. Aí, o que que acontece? Eu prefiro fazer o modo rivais, upar o carro e vir pra cá. Entendeu? Porque eu acho que no modo rivais você ganha muito mais pontos de segmento, tá? Olha lá, o ponto de segmentos. 1,0. Muito pouco. Por que que foi um 1,0? Porque o pessoal tá encostando aqui, a gente tá brigando por posições. Aí, acaba dando ruim. Esses 10 CXP de largada aí, tipo assim, se você fizer no modo rivais, você ganha 50. Cris Eczak fez isso de propósito, justamente pro pessoal treinar nesse jogo. Isso aqui é um jogo de corrida pra treinar, né, velho? É um joguinho de corrida pra os caras ir treinar. Olha lá, ó. 7,0 de ponto de segmento. O que foi legal. Bateu 100 FPS agora, hein? Por causa do... do trânsito. Eu deixei o reflexo no meu carro, mas eu não ativei o raytracing ainda não. A NVIDIA não mandou atualização aqui ainda não. Tem que mandar ainda. Se eu ativar o raytracing aqui, é 30 FPS, certeza. Biel falou pra me deixar o FPS destravado. Não sei pra que isso. Eu acho melhor deixar fixo no 60, porque assim vai ser no modo online mesmo. O que que acontece, gente? O Forza Motorsport, essa aqui é a primeira vez que a gente tá tendo contato com o novo motor gráfico do Forza, entendeu? O Forza Tech. Isso aqui é novo. O Horizon 5 não tem esse Forza Tech aqui. Entendeu? Tá totalmente diferente. Então, é normal isso. A empresa de placa de vídeo ainda não ter acesso e tal. É normal. Isso aqui é novidade. Se fosse o mesmo motor gráfico do... dos Forzas anteriores, ixi... O Forza Horizon 5 é leve perto desse jogo aqui. Então, a gente tem que levar em consideração... Não tá no Ultra. Eu tô jogando no baixo. Eu tô jogando no baixo. Entendeu? A única pessoa que eu vi jogando no Ultra esse jogo aqui é o Zoy Game, que ele troca ideia comigo no WhatsApp o tempo inteiro. Ele tá jogando num talo. Aí é... Ele tá jogando na 40-90. Aí é top, né? E se eu não me engano, ele joga com i9. 40-90 e um i9. Brabíssimo. Bora. Três voltas de combustível restante. Nossa, tem muito combustível, hein? Tem muito combustível. Dava pra ter economizado mais. A BM tá arisca, viu? Esse carrinho aqui tá arisco. Deve ser normal classe S assim. E eu acho que esse jogo é compatível com o monitor Ultra Wide. Até o Need for Speed Unbound é... Não é possível. Obrigado aí por seguir. Opa, 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 opa. Vamos abrir aqui a última volta. Eu tava pensando na série, tipo assim, tirar o treino livre e partir pra corrida. É, o combustível, ele afeta... O combustível afeta no peso do carro, né? Quanto mais o carro é pesado, aí fica mais difícil ser um pouco mais rápido. Deve afetar em questão de milésimos. Mas, dependendo com quem que você tá correndo, milésimos faz muita diferença. Tá, tá, brabo. E outra, é... Eu gostei muito do... Como é que é o nome? É... Assistência de direção, cara. Tá no modo simulação, a minha. E eu achei muito mais fácil que o Motorsport 7, cara. Achei... O carro aqui tá muito mais grudado. Você consegue ser mais agressivo na Zebra, ó. Sem sujar a volta. Aqui no Motorsport suja a volta. Você pode subir bem na Zebra. No Motorsport é essa linha branca que tá do lado. Se você sair dessa linha branca, aí suja. Aqui eu posso colocar duas rodas em cima da Zebra. E duas rodas do lado de fora. Que não dá nada. Gostei muito disso. Ô, Jason. No Xbox Series S, tá muito mais bonito do que aqui, tá? Nos consoles tá muito bem otimizado. Olha, no Motorsport 7 não dá pra não fazer essa graça aí, não. De dar uma aceleradinha assim, ó. Ó, tá vendo? Eu consigo segurar o carro de volta. Tá melhor ainda, cara. A física do Forza 7 é muito boa. E aqui tá... Melhorou mais ainda. Tá maravilhoso essa... Esse novo motor gráfico. Olha, agora a gente vai correr em Indianápolis. Ah, isso aqui é conjunto de transmissão. Pô, não gostei desse barulho de Ferrari, não. Vou colocar esse V8 aqui, TT. O circuito de Grandes Prêmios da Indy é quase inteiramente plano. Então mantenha seus olhos focados na pista, porque as oportunidades de passagem acontecerão em alguns lugares inesperados. Deixa eu baixar aqui a quantidade de combustível pra quatro voltas. E aí E aí E aí E aí E aí Uh, dá pra gente mexer aqui É, a primeira marcha Tá muito forte O outro motor é mais de boa do que esse Olha o FPS, velho, quando tá lotado assim De gente Morrendo, morrendo Quando tá lotado assim, um bagulho louco Fala aí, Lynx O quebra-pau Tudo aqui, aí o FPS Chora, tá Ih, vou tomar punição Ali, hein Meio segundo Ah, os bots Aqui estão atrapalhando, minha filha Ó, os bots não tá nem aí Se eu tô Se eu tô fazendo a curva ali Eles metem o louco mesmo Eles fazem um traçado deles Me lembra muito o pessoal do online É, tá com punição pra corte de caminho aqui, tá Tá com punição pra corte de caminho O carro ficou mais rápido? Ficou Mas tá bem mais arisco Opa, obrigado Fantasma Tamo junto Ó O som tá insano, né, mano? Opa, obrigado, Vini O som do carro tá insano Tem mais grave, né? Não sei se vocês perceberam Mas tem mais grave E tem um barulhinho de anti-lag aqui, né? Ó Nossa, tá uma delícia, cara Tá uma delícia Uma delícia Tipo assim Você consegue Controlar de boa o carro Tá muito bom, cara É... Cara, algumas partes aqui do gráfico tá... Ai, cara Eu fui olhar o chat Matei o cara aqui Algumas partes do gráfico tá no... Que nem eu Coloquei o carro no ultra E a pista no ultra O resto eu deixei no baixo Agora eu tô ferrado Agora eu tô ferrado Porque... São quatro voltas É difícil, mano Eu tô olhando o chat aqui Nossa, eu podia ter... Esse áudio aí é lindo, tá? Aquele áudio ali é lindo Bora sem fazer graça Porque senão nós vamos perder a corrida, né? Nossa, e eu pintei ela de verde O que vocês acham dessa cor aqui? Eu... Eu que pintei ela, ó Eu sou um designer Ficou meio... Merda Carro de... De baiano Eu sou baiano Então... Então eu tenho... Eu posso Oi, Patrick Ai, me dá uma... Me dá uma 4090 aí Que eu jogo no ultra, gente Me dá uma 4090 aí Que eu jogo no ultra I.M. Insider Segura Eu tô pipocando o motor do carro Obrigado, José Nossa, mano É ovo Ah, véi Eu não vou falar nada Mas o jogo tá muito bom Deixa eu ver se eu estraguei o motor Ah, não estraguei, não Só tem 8% de combustível Obrigado É... Obrigado, Celta É Celta, né? Peraí, peraí, Eloy Tudo sombra Eloy Joga lá na... Testa esse gráfico que você colocou aí Lá naquela... Como é que é o nome? Aquela pista do Japão lá Hakone Na chuva À noite Aí você me fala Você vai ver A chinela vai cantar A chinela vai cantar Ah, a sua é uma 3060 Ti? A minha... Ah, então a sua deve ser melhor que a minha 3070, então A 3060 Ti é melhor que a 3070, né? Vamos lá Ah, já tá no final da corrida, né? Vamos lá Os caras querem fazer experimentos aqui No meu computador Gente, eu tô feliz com esse gráfico cansado aqui Não inventa moda, não Ótimo trabalho hoje P1 É... Ah, isso aqui é a corrida 3 barra 5, tá? Você está prestes a desfrutar da emoção de correr nos segmentos Maggots, Beckots e Chapel de Silverstone Um dos trechos mais rápidos e famosos do automobilismo Então não solte o acelerador Ali não, meu filho Ali não Isso aqui é... Eu comprei na Cabo Isso aqui é uma tough É uma tough Bora botar pra largar em último O que eu quero é pegar fogo Foi roubado Eu não sou você não, do comando lá Tem que reiniciar o jogo Pra realmente ver a questão de... Se mudou alguma coisa Vamos ver como é que tá aqui Vamos lá, ó FPS tá, 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 tá de boa Tá de boa Tá mais ou menos Aqui como é FPS, viu, Zé? Aqui Otimização nível Cyberpunk Olha essa BMW me fechando De propósito Nossa, tá escorregando Esse carro aqui já escorrega pra caramba Agora... Agora ficou tenso É, modo campanha Modo campanha Pode usar o excessamento de simulação de boa Aqui nesses carros Eu achei muito fácil Eu tô jogando no modo simulação de dano aqui Tudo desligado Tá muito rápida a troca de marcha O Chris Eczak já falou Não tem mais vantagem Tipo assim, ele não vai nerfar uma assistência Que na vida real é rápida, né? Porque querendo ou não Hoje Um câmbio PDK da Porsche Ele tá muito mais rápido do que O carro câmbio manual Com embreagem Tô de olho no FPS ali Quando sai do meio da galera Aí ele já começa a estabilizar, né? Na casa dos 90 Mas na hora que a chuva cai Aí o bagulho fica louco, tá? Aí eu... Pô, quero ver no Série S Como é que vai tá na chuva isso aqui Cara, eu acho que tá no nível 6 de dificuldade É um nível bom Pra você largar em último lugar E ir ultrapassando todo mundo Porque aí você vai ganhando Esse CXP O desafio maior mesmo Vai ser no modo online, cara Em modo rivais Então eu recomendo você focar lá O joguinho tá pesado, hein, tio? Nossa, tá escorregando Ó Mas ainda é muito fácil segurar o carro Mano, eu tô vendo ele batendo até 55 frames Quando chegar nessa parte aqui Vamos entrar no online Depois que a gente terminar esse campeonato Aqui pra gente ver Como é que vai ser É... A questão de FPS lá Eu vou deixar ativado Não, é pesado É mal otimizado Não é a mesma coisa, não Então eu vou falar Tá mal otimizado É melhor falar assim Mas realmente tá, né Porque minha plaquinha não tá rodando, não Pô, paguei 10 mil reais no computador Vendi meu Playstation 5 Meu Series S É... Vendi meu volante E o bagulho tá pesado Mano, o jogo é uns 130 GB, né Eu acho O jogo é grande, velho Olha isso Essa mente de simulação Você consegue corrigir, cara É muito de boa Pelo menos nesse carro aqui Esse carro é arisco, né Pô, essa meca é boa de aderência Eu podia ter pego ela, velho Só que eu queria pegar um carro novo, né Pra dar aquele hype Eu acho que a meca seria melhor Vou comprar ela depois Aquela meca lá é bonitona Nos consoles Tá rodando bem Eu queria ver como é que tá na chuva, né Tem como exibir os quadros, né O FPS no console Vamos ver depois aí A galera que vai testar no console Como é que vai tá Mas eu acredito que deve tá muito bem Otimizado nos consoles Nossa, velho Que pista que tá escorregando o carro Não quer me ajudar Vamos, vamos O menu tem modo 30 FPS Mano, jogar esse jogo aqui a 30 FPS Não dá Não dá Aí tá regredindo Muito obrigado Bueno, brigadão pelo Prime Aí vai regredir Aí vai regredir 30 não Agora o FPS bateu até 100 ali, né O Tony tem uma BM dessa aqui O Tony canaã Ah, no início Até na 30 Até na 40, 90 Tá caindo o FPS Ah, o início da corrida, né Mas por que será, hein Nossa, no início da corrida minha aqui Tava terrível Bateu 55 FPS Olha essa chuva aqui, velho Essa chuva aqui tá pesada, hein, irmão Que isso É... 16 voltas Nossa, tá com 16 voltas Eu não olhei, eu não olhei a questão do combustível Tá pra 16 voltas Isso aqui perde tempo Salve, salve E aí, Fido, beleza? Um salve aí pra galera de Portugal Tamo junto Mas vamos... Ó, cai entre nós A chuva tá linda, hein A chuva tá linda Melhor do que Drive Club Tô brincando Nada supera Drive Club Oi, Vitor, beleza? Bora pra última volta aqui, ó Bora pra última volta Mano, dá pra pular o... O treino livre, hein Dá pra pular o treino livre Será que... A câmera do cockpit? Pera aí Eu não mexi nela, tá? Nas configurações O freio tá muito bom, cara Eu vi o Nalak usando o freio ABS Deve ser bom também, né? Às vezes o freio ABS é muito bom Mas eu gosto muito de... Eu já tô acostumado a pôr uma certa sensibilidade no freio Mano, outra coisa Esse negócio aqui que fica aparecendo na tela aí O segmento Cara, pra quem quer upar o carro antes de ir pra corrida Eu recomendo, tá? Você pode entrar no evento Saber os carros elegíveis pro evento Você pega um carro e vai lá no modo rivais Lá fica meia horinha Tenta pelo menos colocar o seu carro no nível 20 Pra você começar a campanha no nível alto Porque, tipo assim Se você ficar... Tentar upar seu carro em corrida Corrida Os pontos de segmento Às vezes você nem ganha Porque, por exemplo Se algum butt te bater Copiou o Drive Club Tô brincando, gente Ou uma chuva dessa Eu acho que a corrida Acho que era a bandeira vermelha, moço Tá chovendo demais Engraçado, né? Você mexe no fóssil de back do volante Na configuração de tunagem Interessante Nossa, tá arisco demais o carro, velho Moço Aí eu ia apertando retroceder aqui Ah, assistência de box Ah, o botão select Eu acho que se eu apertar o botão select Pra entrar no box Meu carro fica fantasma A pista mais pesada aqui É aquela do Japão Na chuva À noite Ela é braba, tá? Você quer testar o gráfico aqui O FPS é lá Quando a gente terminar aqui os campeonatos Vamos testar É... Combustível pra exatamente três voltas Olha, ele ativou um bagulho ali De assistência de box Quando chega próximo do box Eu acho que o carro fica fantasma Pra outros jogadores Nossa, ainda bem que terminar essa corrida Na chuva aqui Só por Deus Olha o FPS no final também Da corrida No início e no final Dependendo o FPS Dá uma queda Ótima corrida Ótima corrida Terminamos em P1 Ih, aqui que é pesado Ó cara Na chuva Se tiver chuva aqui Lascou tudo Com o desfiladeiro de concreto Na frente de Raccone Passando pelas arquibancadas Cabines de imprensa E suítes de luxo Você pode se distrair Então concentre-se Em achar um carro Pra colar atrás E aumentar sua aceleração Bora lá, bora lá Ah, ali agora Mostra a plenalidades Quanto tempo Que a pessoa O adversário Tá na minha Nossa, esse motor Aqui é brabo Opa Opa, opa Olha esses drive-atars Meu irmão Isso aqui é modo online É Encostei ali no cara Encostei Encostei no cara Opa Terminar esse campeonato Que vamos lá no online Bora Agora tem velocidade Agora tem velocidade Aqui Eita, eita Lasqueira Tomei meia segunda Aqui, rapaz Não foi eu não Foi o maluco Lá Foi o maluco Lá Menina, eu acho Que aquele monte De informação Ali no canto Eu vou olhar Depois aí José Ah Nossa Ainda arranquei A tinta Do cara Ainda É Eu vou aumentar Mais Espera aí Agora eu aumento Mais O barulho Sabe se vai Ter ranqueada Esse jogo aqui Praticamente Ele é uma ranqueada O modo online dele É Se for o tipo De ranqueada Que eu estou pensando Onde Você só joga Com jogadores Do seu nível Sim Vamos ter Aqui um sistema De ranqueado Bom que você pode Subir bem Na zebra Cara Pode subir Bem na zebra No motor Sport 7 Nossa Era paia Tá com dano Ligado Simulação Tá tudo É Combustível Pneu Tudo Né Se vacilar Aqui já era Vacilou Pipou Minha Minha placa De vídeo Aqui 3070 Tá chorando Ai Tá morrendo A bicha Ixi Rapaz Tô tomando Penalidade Aqui Uma Atrás Da outra Muka Tá jogando Da Austrália Aqui Não Eu ganhei O jogo Bem antes Eu tô em Goiânia Um calor Danado Ué Tá com Raytracing Que isso Do nada Esse reflexo Do nada Que isso Desliga 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 Isso Tá pesando Bicho Uma hora Ele tá 100 FPS Outra Cai pra 60 O que 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 é isso Gente Nós vamos pro modo online Agora Nós temos que terminar Aqui esse campeonato Aqui Nós vamos testar As corridas online Lá Tomar uma taca No online Agora nós vamos lá Nós estamos fazendo aqui É Modo campanha Mais tarde Nós vamos fazer Mais um pouquinho Da campanha E tacar no modo online De novo Tem que fazer O evento sazonal Do Horizon Eu quis Deixar o FPS Travado No 60 Mas a galera Falou pra deixar Desbloqueado Eu prefiro Deixar no 60 Mas não é melhor Deixar no 60 Não Tem que deixar Destravado Mesmo Esse motor É arisco Cara Na classe S Ele tá bem arisco Esse motor Acho que eu vou Trocar ele Acho que só na próxima Corrida que eu posso Trocar Bom que eu posso Fazer qualquer alteração E não vou gastar Meu dinheiro Esse carro tem CP suficiente Pra fazer tudo Esse aqui é o novo Forza Motorsport É ele mesmo O próprio Tô com um pneu Médio aqui Ah Ali tá mostrando Agora ficou legal Essas informações Aí no canto É Dividir opiniões Deixar no 60 Deixar É Travado Destravado Meu monitor É da AMD Gente Meu monitor Não tem tecnologia Da NVIDIA Não O som do carro Tá muito top Tá com um grave Danado Tá bonitão Hein velho Nossa Tá lindo Agora tá bonito Aquela chuva Lá de Daquela outra pista Lá silva Eu só não gostei Muito não Eu prefiro Upar um carro No modo rivais Porque Ou então Por exemplo Você chega até Um nível 25 No modo rivais Que eu acho Que é uma média De uma hora Treinando na pista Aí depois Você vem pra cá Com o carro Que você escolheu Pra fazer a campanha Aí você pega O restante Dos 25 pontos Aqui Se os bots Não te atrapalhar Porque eles atrapalham Olha Olha Ai Ai Patrick A gente tem que ser técnico De TI Pra jogar o jogo Tem que saber configurar Eu acho que Deixar ele ali Quietinho No 60 Eu acho que ele Economiza Sei lá Desempenho Aí veio Nada a ver Nada a ver Você tá ficando maluco Vamos ver Vamos testar depois FPS tá maluco Gente Última corrida Nossa Vai ser em Spa Cara Que legal Mano Eu coloquei Um motor V10 Porque dá mais manobra Eu entendo Como as pessoas Normalmente se concentram Na dificuldade de Oruge Mas o que elas Também devem mencionar É que Começando com o Malmed Você vai ter 10 mudanças De cambagem O que significa Tração mais baixa Onde você nunca Pode soltar o acelerador Sem perder a posição Da pista Pra sua concorrência Cara Tá Depende do nível De gráfico Que você quer O jogo roda liso Na minha 3070 Tá Roda A bicha Tá Bora lá Largada Não vai ser Movimento Segura Eita O pessoal já começou A frear muito Antes aqui Já dei aquela Mergulhada Braba Sem embreagem Eu tô com transmissão De corrida Se você colocar Transmissão de corrida Não precisa de embreagem Já tem pneu de drift E de arrancada Já hein A gente vai ter Esses eventos Aí em breve Se estreia demais Se estreia demais Colisão sem penalidade O carro tá inteiro Ainda Nossa Esse carro é rápido Esse carro é rápido Eu coloquei Largura de pneu Dianteira ainda Pra melhorar Entrada de fuga Engraçado Esse carro aqui Para-choque do fuso O nível dele Não subiu Quando eu coloquei Tô do seu lado Você não tem retrovisor Não? Hã? Esse Aquela subida Da SPA ali É a nova já Com um carro GT Vai dar pra subir Ali no 12 Eu tô usando O câmbio manual Sem embreagem Tá? E a troca de marcha É muito rápida O aerofólio Dele original Tem uma certa Nível de aderência Só que não é Acho que seria Mais interessante Deixar o aerofólio Original Na classe A É os bots Tipo assim Se você tiver Do lado deles Eles acham Que tão correndo Sozinho Tá tipo as corridas Online Aqui V10 Bebe né Velho Olha ali a gasolina Deu uma volta Aqui Já arrancou Meio tanque Quase Quase arranca Meio tanque Pera aí Pera aí Pera aí Já 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 Olha o chat Pera aí Só sei que Esse motor aqui Bebe Viu Pensa num game Que tá Tá pesado Na 3070 Velho Tá pesado Tá pesado O som Desse V10 Aqui A penalidade Total de tempo Foi Minha penalidade Cara Penaldo 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 É muito bom É muito bom Tá muito bom Pra controlar o carro Esses caras Deve tá com Transmissão Original Porque na hora Que ele trocou A marcha Ali O carro dele Deu um salto Pra trás Se não sair O drive amanhã É só dia 10 É verdade Ei NVIDIA Ajuda a nós Ei NVIDIA Ajuda a nós E aí Pô Não é possível Que o Chris Eczak Não deixou Os caras Da NVIDIA Jogar antes Vamos ver Como é que tá O comportamento Da barra estabilizadora Aqui Que eu deixei de olhar Dianteira dele Entra bem Na curva Só que a traseira Dele se forçar A barra Sai mesmo Sai muito De traseira Bom que tá Bem de boa Pra dirigir Ah tá baixo Meu microfone Eu vou aumentar Aqui só um minuto Deixa eu só Terminar a corrida Aqui Eu tô usando O câmbio apenas Manual Tá O Chris Eczak Já falou Que assistências Como freio ABS Se você ligar Se você ligar E se ela tiver Uma ótima performance Na vida real Você não precisa desligar A assistência Não vai ser Nerfada Aqui Tá A jogabilidade dele A essência É do Forza Motor Sport Mesmo Os carros De classe baixa Carro classe A Eles estão Assim Grudados Os da classe S Dependendo do carro Já começa A ficar um pouquinho Mais arisco O BMW É um carro arisco Se eu forçar A barra aqui Fica muito arisco Tá muito rápida A troca de marcha Com câmbio manual Sem embreagem Tá top Né Fala Francisco Teneuzão Chega Pega fogo Eu aumentei aí O volume do jogo Porque o pessoal Tava reclamando Mas eu vou Consertar aqui Peraí Dá até gosto Acelerar Nossa Aqueles carros Full power Aqueles lá Vai ser difícil Segurar E eu quero saber Como é que a galera Vai fazer Porque os full power Você não pode Colocar transmissão De corrida Não Senão aumenta muito O nível do carro Aí Aí que fica a questão Você vai ficar Com o carro lento De troca de marcha Aí a gente vai ter que testar Para ver se vale a pena Ou não Vou fazer graça Que não Eu ia dar uma chamada Ali Mas eu ia passar vergonha Cara Para jogar Sempre foi tranquilo Né Está padrão FUZA Para jogar no controle Do Xbox Padrão FUZA Pô Eu tenho que dar um jeito De pedir o pessoal Para deixar um likezinho Lá na Na estreia Do vídeo Que eu vou postar hoje Obrigadão Que está seguindo aí Tá Eu estou sem freio ABS Eu estou sem freio ABS Estou sem freio ABS Caramba Porque o pessoal Porque o pessoal falou Que vai melhorar mais Ainda para o PC Pô Meu PC é mais potente Que um série S Cara O meu PC É mais O meu PC Tem uma 3070 E uma AMD 5600 Eu acredito Que é melhor Do que uma Que um série S Não é Você abriu o jogo E ele crasha É óbvio O jogo não foi lançado ainda É óbvio Que ele vai crashar Bora Bichão A FPS está de boa A última volta A FPS está tranquila É bom demais Acelerar E tomei penalidade Nossa Max Verstappen Abriu 18 segundos Na última pista Que ele correu Depois vai aumentar Mais a dificuldade Aqui para a gente Eu acho que está no 6 Melhor colocar no 8 Né Destape é bruto demais Aquele cara lá Está é doido Não Está no 6 A dificuldade está no 6 Vai até o 8 É porque meu carro Está upado Sabe o que acontece Eu já entrei com o carro Eu já entrei com o carro upado E o pessoal que está na campanha Aqui Eles estão evoluindo o carro Modo Nutella Isso É porque mano Você quer um desafio de verdade Vai para o modo Rivais e modo online Perder tempo Na campanha Não compensa não Não Online Nós vamos Depois desse campeonato Essa aqui é a última corrida O jogo está muito bonito Só que dá para melhorar ainda No série S Está mais bonito Do que aqui Dá para melhorar Então Vamos ter que esperar Eu achei que ia lançar Hoje uma atualização Da NVIDIA Porque está O jogo está sendo lançado Na Nova Zelândia Agora dia 4 Penal Estou com um monte de penal Aqui Ótimo trabalho Terminamos em P1 Concluímos esse campeonato Aqui Foi 1 hora e 40 minutos Para terminar Esse campeonato Da BMW Aqui eu sei Que é um campeonato Da Porsche Eu gosto da Porsche Então eu vou Para esse Porsche Antes de ir para o próximo campeonato Aí depois Tem um evento De exibição Que vai me dar Um Ford GT Pelo que eu estou vendo Na capa ali Esse outro Nós vamos fazer mais tarde Eu vou 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 fazer mais tarde